E hoje vamos ter muitas atividades também nas tendas, o ensino de arte e o produto e a gastronomia japonesa. Mas antes de tudo, eu deixo a palavra ao cerimonial do Câmara Municipal de Lisboa para... Para a Veltura Oficiales Festival, obrigada. Bem-vindo ao Câmara Municipal de Lisboa para o Câmara Municipal de Lisboa. Legenda Adriana Zanotto